Música Criatura divina presta bem atenção Hoje nós estamos no último dia da cobertura da Exapicor Estamos falando diretamente da carreta da 93,9 Uma parceria com a Real FM e a Bandiria Interior E lógico, com o Taí para todos Então fique agora com belas entrevistas, belas imagens E nosso fervo que aconteceu tudo por aqui Beijo no corpo, que a alma agradece E a qualquer momento, o Taí por aí poderá estar de volta Música 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 Criatura divina Tá aí para todos De volta na Exapicor, na cidade de Resende E eu estou com uma barra mensense Olha que delícia A empresa nasceu na cidade Acabou de completar 60 anos Ela vai me contar os detalhes E estou com Juliana Sampaio Olha que delícia Delícia, prazer em falar com você Prazer Isso mesmo, 60 anos de empresa 60 anos, fizemos 60 anos agora em abril Recentemente Recentemente, uns jovens Não tivemos festa Não Ah, mas depois você faz no final do ano É Não tivemos festa Mas me conta tudo Aí 60 anos E vamos às novidades Porque já o mercado sempre comenta Os buchichos, né Os corredores Como diz meu amigo A Rádio Patrulha Vocês fizeram uma grande junção agora, né Fizemos Fizemos uma junção com o Grupo Guanabara Que consegue interligar Todas as grandes capitais do Brasil Então, a gente faz várias conexões pelo Brasil Saindo principalmente aqui de Resende Barra Mansa também tem muitas conexões Que a gente vai pra tudo quanto é lugar Vamos pra Fortaleza Vamos pra Guarulhos Vamos pra Belo Horizonte Alfenas, Três Corações São José, Aparecida Que vem uma festa bonita agora, né Dia 12, né Padroeira do Brasil Dia das Crianças também Dia das Crianças Legal, legal Foi como a empresa nasceu Com a Aparecida Agora, deixa eu mais um detalhe Como que é essa situação Dos ônibus temáticos, né Parece que tem umas pinturas Que estão inovando o mercado Como é que é isso? Somos um outdoor ambulante Enquanto isso, produção Vai jogando as imagens aí Que é pra mostrar pro meu público Essas pinturas maravilhosas Que foram feitas agora nos ônibus novos Vai jogando e a gente vai conversando aqui É, a empresa ela traz Todo o Double Deck Que tem várias tecnologias Conforto Com cama Leito Executivo Então a empresa traz tecnologias Com temáticas Como? A gente homenageia cidades Como Belo Horizonte Rio de Janeiro Tem pinturas de animais Que o pessoal adora tirar foto Tem homenagem aos selos Futebol Então é sempre um Uma grande variedade Um leque, na verdade E faz concurso Geralmente tem concurso E a gente queria falar Como que vocês buscam os profissionais Para que essas obras-primas Acabam sendo realizadas Alguns No entorno dos ônibus Alguns são realmente Profissionais contratados Outros a gente abre concurso Para o eleito Virar temática Virar Sair andando por aí E já tem mais ou menos Você tem um número De quantos ônibus Desses temáticos Já estão rodando por aí Na região Ou não? Passa de 10? Ah, passa Passa fácil A gente deve estar hoje Com quase 60 ônibus temáticos Double Deck Vamos saber disso É, o Double Deck nosso Tem Wi-Fi Tem todo o conforto E eles estão sempre Avançando nessa tecnologia Para trazer o conforto É um conforto Quando você senta Naquele leito A cabine A poltrona é daquela Espuma NASA É muito legal Eu já quero dar uma volta Em cima da cidade Que é para fazer o ferro Acontecer Entendeu? Mais um detalhe Com essa junção Com essa junção Com essas grandes empresas Com o Grupo Guanabara Grupo Guanabara Vocês passam a empregar Mais ou menos Quantas pessoas? Eu gosto de saber Ah, o Grupo Guanabara Passa de mil Chega a meia quinhentos Eu gosto de saber Deve chegar a quase dois mil Quase dois mil O Último e São Paio Junto Deve estar na faixa De uns trezentos e cinquenta Quatrocentos Mas o Grupo é muito grande Então chega a quase dois mil A gente é muito forte E no Nordeste Olha que legal É Vamos falar um pouquinho Aqui de Barra Mansa Já é que a sede É aqui no bairro Boa Sorte Na cidade de Barra Mansa Boa Sorte Vocês conseguem aproveitar Alguma mão de obra Da nossa região Sim Para que dê essa oportunidade De trabalho a eles? Sim Sim, motoristas Principalmente para rodar Em grandes linhas Que estejam dispostas Sempre tem vaga aberta Motorista A parte de bilheteria A gente terceiriza Para agências de turismo Que fortalece ainda mais As conexões As pessoas querem viajar Para qualquer lugar Só chegar Que eles já oferecem Então eles não ficam limitados Naquelas linhas Que são convencionais A gente expande Para tudo quanto é lugar Tá Agora Resende E Barra Mansa E Volta Redonda Vai convergindo Essas cidades Que é circunvizinhas Da gente aqui Chega de São Paulo Chega de Belo Horizonte Chega do Rio Passa, circula Por essas cidades Ou não? Sim, sim Circulam A gente traz muita gente De São José De Taubaté De do Sul de Minas Tem muita gente Que vem para cá Para trabalho Ou para diversão Adorei saber disso Gosto desse ferro Olha, é um prazer Prazer Obrigado Obrigado De estar dentro Desse projeto Dessa carreta Da Real FM Com parceria com a Band E a gente gosta Desse ferro E é bom saber Que Barra Mansa Tem grandes profissionais E grandes empresários Que o que o que? Que dão valor também Principalmente aos moradores Os habitantes da nossa cidade Parabéns Obrigada A gente faz mais parcerias Por aí Olha só A Viação Sampaio Meu amor 60 anos no mercado Ah, por falar nisso Já tem idosa A Viação tomou vacina Ai, que delícia É um estalo de dedo E eu volto Com o Vai Sair para Todos Aqui na Terra da Band Uma parceria com a Real FM 93.9 Beijo no corpo Que a alma agradece Quer viajar? Vai de Sampaio Criatura Divina Estamos de volta A contar aí para todos Na Terra da Band Mais uma noite de cobertura Na Exapcor Na cidade de Resende Você gosta de viajar? Tem alguma dúvida? Precisa de um bom lugar Para você fazer o Fervo acontecer? Então segura Porque esta moça aqui Tem todas as dicas Se apresente por favor E me conte tudo Eu conto Tudo bom, tá aí? Eu sou Ana Matos Sou guia de turismo Da Nice Viap Da Teleturismo E a gente está aí A gente gosta de viajar De conhecer o lugar Do Fervo Me conta tudo Quanto tempo no mercado Conta tudo Que eles precisam saber Vai aí, vamos A Nice Viap Tem 35 anos no mercado E a Teleturismo Está desde 2016 E eu como guia Desde 2018 Então a gente tem o foco De levar os grupos De levar as famílias Para o mundo inteiro Orlando, Nova York Dubai, Portugal Londres, Paris Deixa eu só te cortar Você acabou de falar Que a gente gosta De levar as pessoas Para esses lugares E você começou a citar Em mais ou menos 5, 6, 8 países Você quer dizer que Na nossa cara Que você já conheceu Todos esses países Ou não Não, eu não Eu não O meu foco É Nova York E Orlando Mas eu já fui Para o Peru Já fui para a Argentina Já fui para o Panamá Mas o meu foco É Orlando e Nova York Eu já contei com vocês Então eu quero só dizer Para vocês Que a entrevista acabou Porque eu já estou Com ódio dela Para conhecer todos esses países E não me chamou Vem viajar com a gente Está aí É um fervo É um fervo É uma delícia E quando a gente Viaja com família É uma delícia Quando a gente Viaja com adolescente É uma delícia Mais deliciosa ainda É muito bom Ver o brilho No olhar deles De estar realizando o sonho Porque é isso que a gente faz A gente realiza sonhos Agora Tem temporadas Que elas são Mais trabalhosas De montar Um roteiro Ou todas elas Dão um pouquinho De trabalho Para oferecer o melhor Para os clientes Todas elas dão Mas as altas temporadas Se a gente falar Especificamente De Orlando De Disney Janeiro e julho Principalmente São altas É alta temporada Os parques Estão bem cheios A cidade está bem cheia Então É muito trabalhoso Para você colocar Toda a logística do grupo Porque a gente viaja Com um grupo De 30, 40 adolescentes E famílias E crianças Mas no final O cheio de lá Não é aquele cheio insuportável E tudo vira uma grande festa Fila é festa Restaurante é festa Atração é festa Experiências Novas experiências São novas experiências São novos países Uma nova cultura Um novo povo É tudo uma delícia Tá E você Agora Dentro de um ano Dentro de um ano Você consegue acompanhar Em quantas viagens Esses turistas Eu saio daqui de Resende Uma vez por ano Que são os grupos de julho De julho Mas a Nice Viap E a TL Saem durante o ano inteiro Com guias Desde o Brasil Então tem carnaval Tem a semana da criança Ontem embarcou o grupo Da semana da criança Então tem carnaval Tem ano novo Tem Black Friday O ano inteiro Tem grupo saindo Tem fervo o ano inteiro Tem fervo o ano inteiro E não é só para os Estados Unidos Não Tem fervo na Grécia Tem fervo em Portugal Ai Santorini É um luxo E tem alguma coisa Para Dubai Tem Dubai Simplesmente Assim O grande fervo Dos grandes Das grandes potências Que eu falo Potências financeiras Nosso país É para a compra de ouro Lá Que é uma facilidade maravilhosa E dizem que o preço Não é exorbitante Isso é uma verdade? É E não é mesmo Não é exorbitante Não As pessoas gostam bastante E temos também O pacote que sai para Dubai Com guia daqui do Brasil Então as pessoas não precisam Se preocupar Eu vou para um país Que eu não conheço nada Eu não falo a língua Está tudo lindo O guia está ali Para te ajudar Para te ajudar A fazer a compra A pedir a comida Que você quer experimentar Que você quer conhecer Então também Você está dizendo Que isso requer também Você fala fluentemente O inglês O inglês Mas já tem outros idiomas também Que às vezes Você tem que Se apurar Como é que é isso? O inglês Por ser universal Fica mais fácil Fica mais fácil Fica mais fácil Mas os guias Que levam os grupos Por exemplo Para Londres E para Paris Acabam falando um pouquinho De outras línguas Tem gente que fala espanhol Que fala francês Mas o que remete mesmo É o inglês Delícia Onde fica endereço Eu quero saber de tudo A Teleturismo Fica aqui em Resende Ao lado da Hidroacademia Ali pertinho Do Hospital da Unimed E a Nice Viapia Fica no Shopping Downtown Na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Ai, Dantão é um luxo Ai, adoro Ai, já Já eu prefiro sair daqui E comprar passagem lá Não é para fazer um fervo Mas dá uma passadinha Ali na tele Que a gente vai junto Para o Downtown Ah, então tá Porque sabe o que acontece? A gente já está querendo Levar o meu corpo Já para perto dela É isso sim, entendeu? Olha, sucesso, sucesso Muito obrigada Obrigada de estar dentro De esse projeto Com a gente aqui Entendeu? Muito obrigada A gente gosta muito Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Com certeza Beijo grande para você A qualquer momento Eu faço uma blitz Não tá aí, por aí Fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E vamos começar o fervo Da satisfação do grupo Siac Está dentro desse projeto Aqui da carreta E dentro da Zepcor Como é que fica isso Para uma empresa Tão consolidada Dentro do mercado Como é a Siac Tá aí primeiro Boa noite Um prazer estar aqui Sempre bem-vinda Na minha torre É, ser convidada Para participar Criatura linda Como você Fala luz Mas você também Traz luz Remete isso Muito bom Nós estamos sentindo Uma light Exatamente Tanto brilho Muito bom É, o último dia De cobertura Uma festa linda Dessa Comemorando Aniversário de Resende E a Siac E também 40 anos Real FM Exatamente Um casadinho E na verdade A Siac É um casamento Que deu certo Com a Real FM A 93.9 Entrou na nossa vida No momento da pandemia Onde precisávamos Mostrar um pouco A nossa cara E a gente estava privado De estar presente Com o público E a gente começou A perceber Que havia necessidade De voltar Para essa parte Da rádio Dessa parte De falar com o nosso cliente De uma forma De se comunicar Foi no momento Que a gente Quis voltar para a rádio Descobriu Que tinha ali Um veículo de comunicação Que poderia atender As suas necessidades Naquele momento E aí acabou Que a rádio Agora ela voltou A fazer parte Da vida de todos nós Porque se você Quer ouvir uma notícia Você volta para a rádio E a 93.9 Ela é muito parecida Com a nossa filosofia Que é entender Para atender A necessidade Dos clientes É uma rádio Muito humanizada Então a gente Está presente Com a gente Em tantos momentos E a gente consegue Fazer muitos negócios Delícia Bom saber Vamos falar de novidades? Vamos Quero saber de lançamentos De carro O Nivus Hoje é o queridinho Ou tem outro carro? Na verdade O Nivus Continua sendo o querido dele Com o público dele Mas a grande novidade Foi o lançamento Do novo polo Que aconteceu ontem Olha Notícia fresquinha Fresquinha Adoro ser pioneiro Meu amor E a Real Estava lá A Real FM Estava lá Nossa parceira E foi simultaneamente No Brasil todo O lançamento nacional No dia 6 do 10 E nós podemos ali Compartilhar com os nossos clientes Foi o primeiro evento presencial Pós pandemia Primeiro lançamento presencial Já que o Nivus E o Taos Foi lançado Digitalmente A gente conseguiu Trazer os clientes Ficar perto deles Foi muito bacana Foi um sucesso Na SEAC Com certeza E a gente conseguiu Converter isso Em muitas vendas E muitos negócios Vamos lá Vamos ver se você Fez o serviço de casa Quero o endereço da SEAC Quero a rede social Um telefone fixo Ou pelo WhatsApp Que pode fazer contato com vocês Me conta tudo Está aí É muito fácil VW Underline SEAC O nosso telefone É 3359-2400 E a gente está pertinho Na saída da Dutra Quilômio 304 Facinho Na saída ali Pegando a Dutra Rapidinho Rapidinho Sentindo o Rio Vou fazer uma visita Vai fazer uma visita Será muito bem recebido Delícia isso A qualquer momento Eu estou de volta Na tela da Band Estamos de volta A contar aí para todos No último dia de cobertura Da Exapcor Edição 2022 Que está acontecendo No Parque Central Aqui da cidade de Resende Estou com mais dois empresários Aqui da região Que estão fazendo parte Dessa grade Que estão participando Da 93,9 E Band Tá bom para você Tá bom para você Tá bom para você meu amor Priscila Delícia Me conta tudo Da empresa Parece que o seu fervo É limpar tudo né É limpar tudo Se não for para limpar Nem chama a gente Não me chama que eu vou Se for para fazer misturinha Não me chama Continue na sujeira Continue na sujeira A gente tem a Ecoville Aqui em Resende Nós somos uma franquia Hoje a nossa rede Conta com mais de 250 lojas Espalhadas pelo Brasil Esse ano a gente completa 15 anos Então é um ano muito É um marco muito especial Para a marca Onde vem com novos lançamentos Vem com novidades E em Resende A gente já está há 3 anos É bem bacana Porque a gente trouxe Essa pegada de especialista De limpeza Para a Resende Uma coisa que não tinha na cidade Então o nosso foco Realmente é resolver Sem enrolação É dar para o cliente A solução que ele precisa Sem que ele precise Ficar gastando com dinheiro Ficar gastando dinheiro Com 20 mil produtos Misturinhas Que seja um produto Mas que resolva É isso É assim que a gente gosta Que os nossos clientes Resolvam os seus problemas Com a solução Então o cliente chega na loja A gente tem mostruário de tudo Pode testar Pode sentir cheiro Bota produto na hora Esses dias foi muito engraçado Uma cliente chegou na loja Com a camisa do marido Ela levou a camisa Porque ela não conseguia tirar uma mancha Ela não Eu trouxe aqui Porque só você vai me salvar É bom ouvir isso E aí foi muito bacana Porque a gente de fato Tem lá no nosso estoque Tem um tanque A gente levou a camisa dela Para o tanque Aplicou ali na hora O bastãozinho Tirar mancha Resolveu Então assim Foi no susto Mas foi muito bacana É muito bom ver Essa confiança do cliente na gente Deixa eu falar um pouquinho Queridão Como é que é implantar Uma franquia dessa Implantar um sistema desse Como é que é feita a logística Para ter a escolha da cidade Por que a pergunta Quero saber por que a escolha Foi a cidade de Resende A cidade de Resende Ela sempre foi carente Ela não tem grandes marcas Focada nessa questão da limpeza Então a gente veio para Resende A gente mora em Resende Já tem 10 anos E nada melhor do que incentivar a cidade Com um diferencial Então a gente trouxe Ecoville Resende Para Resende Falo Ecoville Resende Porque na verdade A gente tem muito essa identificação Com o Resende A marca chama Ecoville Brasil Mas a gente gosta muito De ressaltar a Ecoville Resende Para poder ter esse diferencial De ser o especialista em limpeza Lojas de material de limpeza Pode ter várias Mas especialista em limpeza Só tem uma Então a gente gosta muito Desse rótulo De nos rotular assim E de vender essa ideia Para todo mundo É muito bacana isso Quanto é a garantia Da eficácia dos produtos Me fala um pouco também Eficácia do produto Usando da forma certa Como a gente ensina 100% Não existe Não existe A possibilidade Não, não tem Não pode Não pode Não pode A gente tem A gente treina muito Os nossos funcionários E ensina muito Bem ensinadinho Para os clientes Tanto é que a gente tem Alguns clientes Que já são fãs da marca Isso é muito importante O diferencial é você Ter cliente Que é fã da marca Então a gente faz um trabalho Muito em cima disso E a gente tem um resultado Muito bom Agora volta aqui Para a Pri aqui Quero endereço Telefone Eu quero a rede social Eu quero tudo Vamos lá Então a gente está Fazer compras Né A gente entrega Entrega também Entrega pelo sul fluminense Isso que eu ia falar Isso que eu ia falar Porque as cidades Circunvizinhas Poderão receber o produto Sim A gente faz entrega Para Barra Mansa Volta Redonda Atende Resende Então atendemos as três cidades A gente está se encontrando O arroba Resende Ecoville A gente está aqui no Campos Elíseos Na rua Sebastião José Rodrigues Central Na rua Sebastião José Rodrigues Número 74 Conseguem achar A gente pela rede social É então muito mais fácil É isso que ele falou De ter uma marca fiel Os fãs A Ecoville Resende Se tornou destaque Na Ecoville Brasil Por conta disso Isso é muito bacana Então você joga aí E você perguntou Da eficácia No nosso Instagram Praticamente todos os dias Lá nos stories A gente tem Mostra, teste Com o produto na prática Tem o feedback Dos clientes Não, o feedback Tem o produto Tipo a gente usou Gente, para isso aqui Vocês não usem não Porque não dá certo Não funciona Aqui é trabalho 100% sincero Os clientes rolam de rir Porque eles falam Como é que vocês falam Que o negócio não Ué gente, vou vender para vocês O que não funciona Não funciona Isso acaba passando Sabe o que Priscila Credibilidade Né Porque precisas assim A verdade sempre tem que prevalecer Legal isso né Gente, olha só Hoje eu estou com um auxiliar aqui O Daniel faz um favor para mim Pega essa Traz aqui para mim Essas duas camisas Que eu quero presentear Aqui os meus convidados Aqui, olha Obrigado Olha ali Olha ali para a câmera um pouquinho Para vocês verem o rostão bonito do Daniel Olha aqui, olha Presente para você Fica do lado de cá Presente para você Use com carinho Tá bom? Obrigada Muito obrigada de participar Desse projeto aqui com a gente Obrigada a vocês pelo convite Junto com a 93 e a Band Tá bom assim? Muito obrigada Muito sucesso Criatura divina Eu vou para o intervalo E eu volto com mais um pouquinho Da cobertura Do último dia da Exapcor A 2022 Beijo grande Fui E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal